A gente começou falando aqui dos estragos, do efeito da chuva aqui em Governador Valadares, mas a gente vai repercutir isso aqui porque teve chuva em toda a região, né? Ainda falando de chuva no Vale do Rio Doce, o povoado de Bom Jesus do Rosendo, isso em São José da Safira, foi bastante afetado, né? Já no distrito de Ferrujinha, em Conselheiro Pena, uma chuva intensa alagou ruas e invadiu casas. O Miguel Brás está chegando aqui com detalhes para a gente, vai falar de tudo aí, né, Miguel? Miguel, Miguel, um pouco que cai d'água aqui, faz um estrago, né, Miguel? Bom dia para você. Bom dia, Nico, bom dia a todos. Realmente um estrago danado, viu? Olha só, na cidade de São José da Safira, o rio Perdeneiras transbordou e com esse transbordo, três pontes foram por água abaixo e parte de uma estrada também ficou bastante danificada. Algumas casas ficaram alagadas, unidades escolares, poços de saúde, no entanto, alguns moradores gravaram alguns vídeos, registraram o momento, pedindo socorro e também mostram aí todo o estrago, né, todo esse prejuízo causado pela chuva na cidade de São José da Safira. Agora, na cidade de Conselheiro Pena, mais precisamente no distrito de Ferrujinha, a situação também não foi diferente, viu? Algumas casas ficaram alagadas, ruas alagadas. E olha só, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, previa até então pelo menos 100 milímetros de chuvas para Conselheiro Pena. Só que a Defesa Civil Municipal informou agora há pouco que na cidade choveu cerca de 130 milímetros de chuvas e os órgãos de climatologia ainda informaram que há previsão de chuvas para as duas cidades ainda para a tarde desta quinta-feira, viu? E à noite também deve chover, mas deve perder um pouco da intensidade, mas deve continuar chovendo. A Prefeitura de Conselheiro Pena ainda informou que uma equipe da Defesa Civil, uma equipe de brigadista, corpo de bombeiros, todas as equipes estão no local fazendo os trabalhos e só que não divulgou quantas famílias estão desalojadas. Mas a informação que a gente tem é que, neste momento, as equipes estão no local fazendo os trabalhos de competência, Nico. Miguel, a gente está vendo aí, recentemente a gente mostrou uma matéria da Defesa Civil falando aí de qualquer risco, qualquer problema, chamar a Defesa Civil. Não lembro se foi a de Teoflotônio, se foi do Vale do Aço, né? Que a gente falou algo nesse sentido. Mas o fato é que a chuva vem assim, né, Miguel? A gente fica esperando aí o tempo chuvoso na hora que vem, meu amigo. Sabe fazendo estrago. População ribeirinha, quem mora em pontos de tradicionais alagamentos já tem que ficar esperto. Dá uma olhada nos ralos, né, Miguel? No tempo de seca. Aí, retorna tudo lá para dentro da casa da pessoa. Agora, como é que vai combater um trem desse? Olha para você ver. Lá. Porque às vezes a gente fala... O que é que o Felipe está falando? Hã? Ah, sim. É para todo lado. Área urbana, zona rural. Olha lá. O Corgo sobressalta, meu amigo. Sai levando tudo. Miguel, e é importante orientar. Estou vendo uma moça lá. Tem uma pessoa, não sei se é uma moça, uma pessoa lá no fundo com um guarda-chuva. Você viu aqui, bebendo? Tem que orientar ali, ó. Não pode ficar pisando na água desse jeito não, gente. É doença do rato? O que é doença de rato? Ah, leptospirose. É ela mesmo. É, o Bebiano falou aqui, ó, Miguel. A doença do rato. É um perigo. A pessoa vira rato, Bebiano? A doença do rato, não. É a urina do rato que faz o estrago, né? Leptospirose, cruz credo. Ei, Miguel. Vem a chuva, a gente agradece que fica fresquinho, mas e aí? É, tá difícil, não é fácil, não. Miguel, depois você volta aqui, amigo? No Balanço Geral. É...